Música Arrima! Arrima! Domingo o braço! Domingo o braço! Abraça a perna com as palmas no chão! Boa, protegido! O joelho vai puxar! E o sol! Abraça a perna! Abraça a perna! A perna! A perna! Domingo o joelho do joelho do joelho! Levem Xavier, Leandro Carvalho, vou aparecer a balança. Leandro Carvalho, Leandro Carvalho, vou aparecer a balança. Leandro Carvalho, vai aparecer a balança. Leandro Carvalho, vou aparecer a balança. Leandro Carvalho, vai aparecer a balança. Leandro Carvalho, vai aparecer a balança. A questão do César Macedo Nascimento, a Almeida Marbosa Santos Corpo Verde. Leandro Carvalho, vai aparecer a balança. Leandro Carvalho, vai aparecer a balança. Leandro Carvalho, vai aparecer a balança. E aí nessa. ... Obrigada! Érico Antônio Espiracelho, Guilherme Marques, Ludovia Oliveira, Caixa Preta, Luís Perfim, ex de fecheiro da Norte Leão, Ederson, Lidia Liga da Norte Leão, Diante de rocha, da 599, Atenção de um dos ouvintes javelha! afirma de amarelo, as que vê assim, depois que eu pareci erro a balança! Atenção de um dos ouvintes afirma de amarelo, a base de amarelo, mas tem um pesado é marrom Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o ministro da Igreja e o ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o 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 ministro da Igreja. Atenção do ministro da Igreja e o 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 ministro da Igreja. Aplausos Haventura Lempre dar aula Aplausos 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 Esses são filhos Aplausos Aplausos Come let me complete your team. I am fine. One lead! One lead! One lead! O que é isso? 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 O que é isso?